Olá, meu nome é Lucas Sustinoni e vamos conversar hoje um pouquinho a respeito do Citrus Aurantum. O que é isso? Ele é um componente, então, da laranja amarga que vem de Sevilha e que foi apresentado como um componente para substituir a efedrina, que dá vários efeitos colaterais. Efedrina, então, é um estimulante poderoso, mas tem muitos efeitos colaterais. Então, ela foi até banida nos Estados Unidos, para ter uma ideia. Então, o Citrus Aurantum tem essas funções, três funções de queima de gordura, de termogênese e redução de apetite. Por isso que ela está sendo cada vez mais utilizada como uma alternativa natural, então, a efedrina, sem dar os efeitos colaterais, então, efeitos de rebote, que é o bastante comum. E por que ela é mais segura, então? Por que ela é mais segura que a própria efedrina? Porque é um receptor específico. Ela vai direto ao ponto que seria a região da célula de gordura. Ela não ataca o tecido cardíaco. Então, fazendo tacardia, essas coisas. Então, você até pode ter um pouco de elevação em pressão arterial, tacardia, mas nada comparado aos efeitos da efedrina. E você tem a parte boa disso aí. Então, uma tecnologia está aí para isso. E olha só, justamente no componente natural aí. Então, se você está procurando uma maneira para estar complementando o seu treino, sua dieta, sempre com acompanhamento médico, tá? Então, a laranja amarga, então, para estar acrescentando a sua dieta. Lucas Sustinoni. Espero vocês nos outros vídeos. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí